Bom dia rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, hoje eu tô começando meio diferente Estou aqui na cidade de Aracaju, tô dando um rolezinho aqui ó, de long Vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho dessa cidade hein Olha aí pessoal, eu parei o carro ali e aqui é um espaço muito bacana Cheio de motorhome aí ó, dos dois lados, a praia fica logo ali atrás E aqui o lugar é bom porque tem energia, tem água, viu É uma pracinha aqui ó, tudo bem cuidadinho, tudo limpinho O lugar aqui é muito bacana E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ali tem um caranguejo famoso. Bora lá conhecer. Bora lá também tirar uma foto. Tira uma foto lá do lado, cara. Aqui a passarela do caranguejo. Olha aí, ó. E o bichão tá ali. Aqui do outro lado, galera, ó. Tem um hotelzinho bacana. Tem Sober. Tem umas frutas do Goiás. Olha aí, pessoal. Aqui tem outro estacionamento igual que a gente tá lá. Só que essa parte aqui, ó. Tem uma galera ali, ó. Jogando um... Tenta passarela. Olha o Augustão aí, ó. Chuveirinho aqui. 24 horas. Caindo água. Olha aí, pessoal. Aqui as barraquinhas, ó. Tudo aí. Olha aí, pessoal. A cor do mar. Não é aquelas belezuras de verde e azulzinho. Não sei se é porque choveu. Mas tá meio escura a água. Mas o local aí, ó. Bem agradável aí. Trazer as cadeirinhas e a barraquinha. Dá pra botar aqui. Fica aí tomando uma gelada. Aí, galera. Pra quem gosta de um cartódromo aí. Correr um cartezinho. Aqui tem uma pista, ó. O cartódromo do Emerson Fittipaldi. Famoso corredor de Fórmula 1. Nosso Brasil. Olha os boxes aqui, ó. Uma pista bacana. E aqui é o camarote. Olha. Legal. Olha aí o cartezinho. Isso é muito gostoso de andar. Essa cidade de Aracaju. É show de bola. Eu gostei muito. Tem parque de todo jeito aqui. Pra você andar, escolher. Fazer caminhada, correr. Andar de pé da linha na lagoa. Olha essa lagoazinha aqui, ó. Olha aí. Dá uma olhada. Uma lagoazinha na beira da praia. Galera. Surpreendido que você vim pra Aracaju, viu? Um lugar show de bola pra conhecer. Então, já anote aí essa dica pra você. Que aqui é muito massa. Pessoal, e hoje vamos conhecer ali o projeto Tamar. Mostrar ali pra vocês um pouquinho desse lugar. Aí, ó. Chegando aqui já tem uma placa ali gigante mostrando. Olha aí. Ainda tá de máscara, ainda. Aqui é a entrada lá do... Do projeto Tamar. Bora lá tentar entrar e conhecer. Ver quanto é que custa. Galera, infelizmente cheguei ali e tava fechado. Mas o valor ali custa 30 reais. Inteira. Meia custa 15. Acho que acima de 60 anos. Parece que paga 10. Vai ficar pra próxima, hein? Música Indo embora dessa cidade maravilhosa Muito bonito Infelizmente muita chuva Vamos embora mas com o coração apertado Foi maravilhoso os dias que passamos por aqui Olha essa ponte aí como é linda Aí vai meu amigo Augusto E aqui desse lado Não dá pra ver muito, tá chovendo Uhul Tchau Aracaju, até a próxima Música 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 Música